Entrando dentro da vilãzinha, Cônesio, atravessando aqui, isso é uma ferrovia que eu cruzei aqui e essa indústria, vamos ver de que que é essa indústria aí. Parece que a entrada era por ali, ó, na Vila de Cônesio, eu vou ver, aquela indústria ali, vou ver, olha lá, horas de milho aqui, aqui são 1h21 da tarde, umas cidadezinhas aqui, ó, Cônesio, tô indo pra Pittsburgh, que é a capital da siderurgia, tinha muitas indústrias siderúrgicas, lá que começou tudo, né, o John Carnegie, o Rockefeller, lá em Pittsburgh, que era, foi a cidade mais industrial aqui, século passado, né, século retrasado, iniciou todo o progresso americano. Andando por Ohio, aqui é uma explantação de milho, aqui é a região, quase todas as cidades, aqui tem Berlim, que é uma cidade emish, assim, que é um assentamento daquela região dos menonitas, eles usam só maquinários antigos, hoje estão usando coisas modernas, investimento na religião, e muitas cidades com Dresden, Hannover, Wursterster, muitas cidades aqui com nomes alemães, Varsol da Polônia, Varsol, Varsóvia, né, aqui é uma região, estou indo para Pittsburgh, muito legal, andando aqui pela interior de Ohio, quase na divisa com a Pensilvânia, voltando aqui é realmente muito bonito, né, as árvores perdem as folhas, e fica realmente muito bonito, um rio aqui, a usina ali, vamos ver que é a fábrica, eu acho que é uma fábrica, ou é uma geradora de energia, não, é uma fábrica, lavoura de milho aqui, interessante aqui, no centro de Columbo, Marina, Distrito, Vamos ver o que tem de interessante, E aí, que!... É um rio aqui, Neste mar desperate, olhar pessoal, e aí, várias י Korellas, olha aqui, olha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O prédio do Capitólio, aqui no CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Muita folha, as árvores estão ficando peladas e caindo, olha Muita folha Aqui em Columbus, em Ohio Isso aqui é no bairro que eu estou hospedado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muita folha